Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês a passadeira de coração que eu fiz. Vou estar mostrando ela aqui todinha pra vocês. Essa passadeira ficou com 1,93m e 49cm de largura. Eu fiz ela aqui no fio 6. Deixei aqui 4 espacinhos antes do coração, antes de começar o bico. Pra mim, pessoal, dessa vez eu coloquei duas correntinhas aqui, ó. Geralmente eu faço com uma correntinha, só que tava repuxando o meu ponto. Então eu resolvi colocar com duas correntinhas e ficou bem soltinho, ó. Ficou bem esticadinho, não ficou soltando e nem sobrando. Então se você faz aí com uma correntinha e tá repuxando, pode tá colocando duas, tá? E se o seu ponto for maior, então você pode usar só uma mesmo, igual eu ensino lá no passo a passo. Eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo o passo a passo do tapetinho, tá? E vocês só continuam os coração. Vocês fazem o coraçãozinho do jeito que eu ensino lá na videoaula. E depois vocês continuam a fazer os coração. Nessa daqui eu fiz o total de 17 corações, tá? 17 corações. No meu ponto, ela ficou com 1,93m de comprimento por 49 de largura, tá? Eu gastei nessa passadeira dois cones de 600g e mais um pouquinho. Já na última carreira aqui, ó, eu já tinha começado a última. Aí não deu pra terminar e eu vim com mais um cone pra terminar essa última carreirinha. Mas dois cones, deu pra fazer quase toda, né? Dois cones de 600g. Então eu gastei mais ou menos aí 1,3kg pra fazer essa passadeira que ficou enorme, né? Ficou bem grande. E com a largura bem boa aí pra tá colocando no pé da cama. Ou aonde vocês achar que fica melhor. Essa passadeira aqui, ó, essa passadeira aqui ela é encomenda, né? Eu fiz ela de encomenda. Eu gostei bastante do resultado, né? Ficou bem grandona mesmo, assim, ó. Ficou bonita, gostei do resultado. Espero que vocês gostem também do resultado. Essa daqui eu cobrei 200 reais pra tá fazendo essa passadeira. Ela é rápida de fazer, tá? Não demora. É bem rapidinho de fazer e fica super lindo, né? Os coraçõezinhos ficam bem vivos, bem bonitinhos, né? Deixa eu levantar aqui pra mostrar pra vocês mais de longe aqui. Olha só, gente, que gracinha. Esse coraçõezinho fica bem destacado, né? Aqui na parte da frente. Aqui em casa é um pouco escuro. Ainda bem que a passadeira, ela é na cor cru. Esse cru, gente, ele é bem clarinho. É o da pluma, né? Pluma. É o cru da pluma. Ele é quase branco. Bem clarinho mesmo, ó. Gostei muito do resultado. Espero que vocês gostem também. Vou deixar aí na descrição do vídeo passo a passo, tá? Quem quiser fazer, é isso, meus amores. Um beijo e fica todos com Deus.